Linda Quebrada, muito bem-vindo ao Observatório da Televisão. Primeiramente, prazer falar com você, é um sucesso, é uma honra. Você está chegando com a Natasha na série Segunda Chamada, da Globo. É seu primeiro trabalho na televisão, como é que você avalia esse momento da sua carreira, chegando na Globo com uma série que vem para retratar a realidade do ensino brasileiro, com suas deficiências de hoje e de ontem? Olha, eu confesso que foi uma grande surpresa, desde o convite a ter passado no teste, conseguir realizar esse trabalho. Eu venho do teatro, a música aconteceu como uma surpresa, mas agora poder atuar numa série, numa emissora que tem tanto alcance, foi uma surpresa maior ainda. Eu estou muito feliz, muito feliz por estar fazendo esse papel e por sentir que isso vai ser importante para tantas outras pessoas, não só pessoas trans e travestis, mas porque esse é um tema importante de ser discutido por todas as pessoas. Eu fico muito feliz da minha mãe ter acesso a uma discussão dessa dimensão e de tantas outras pessoas agora poderem se ver representadas e apresentadas. Eu espero poder fazer isso dignamente. Você já tinha visto algumas cenas ou você veio aqui junto com o pessoal? Eu já tinha visto algumas coisas, mas o clipe dessa dimensão, né minhas amigas? Um clipe nessa dimensão, com tudo isso a série fica muito mais contextualizada para a gente. Vai ser uma mega surpresa para mim, porque tem muitas coisas que foram gravadas que a gente não viu, que dão essa complexidade também ao tema da educação, ao tema não só relacionado à sexualidade e gênero, mas a tantos corpos, tantos corpos diversos e tantas histórias complexas e contraditórias, que eu acho que vai ser sucesso. Ela abrange, como você disse, abrange várias questões, né? Várias questões, não somente da deficiência do ensino no Brasil, mas também transexualidade, criminalidade, drogas, gravidez na adolescência, né? Então é uma série que você concorda que ela vai além da arte e ela passa a ser um alerta para a sociedade também? Eu me pergunto sobre isso, principalmente porque eu acho que nós temos que também nos perguntar sobre o que é a arte e quais são os seus papéis. Algumas dizem que a arte é reflexo da sociedade, né? Eu prefiro até pensar que a arte, ela além de reproduzir o nosso sistema e a atualidade, ela também produz o nosso sistema e produz o presente. Então eu acho que essa série, ela serve também para inspirar e mover, porque é uma série extremamente atual, né? É uma série que aborda assuntos que nos aproximam, porque a maioria das coisas que a gente vê de uma certa forma, pelo menos eu e tantas outras como eu, que não se veem representadas, não se vê naquilo que está ali. Essa é uma série que eu acredito que você que está assistindo, que você que tem as experiências mais comuns e essas experiências que merecem ser retratadas. É uma série que fala de você, é uma série que fala sobre mim e é uma série que fala sobre nós e sobre como nós podemos desatar esses problemas para viver, inclusive, outras questões e abordar outros temas, porque eu mesmo, enquanto travesti, acredito que eu posso falar sobre inúmeras outras coisas. Eu não preciso estar cercada e cerceada para falar da minha experiência apenas como se fosse uma experiência de violência. A minha experiência enquanto travesti é uma experiência de conquistas, de vitórias. E é isso que eu quero, que é essa série que tantas outras também possam retratar. Quem foi a Linda Quebrada na escola? A Linda Quebrada na escola ainda nem existia, né? Na época da escola eu não estava vivendo ainda a minha época de transição, mas acredito que alguma coisa da Linda Quebrada já existia naquele momento. E a Linda Quebrada passou pela escola como um momento de muita pressão, passou pela escola como sendo um momento de algumas violências, passou por algumas violências. Eu passei também por momentos de muito medo em relação a diversas coisas. A escola, resumindo, a escola não foi um ambiente receptivo à minha presença. E eu espero que a escola possa ser receptiva e possa ser menos hostil, não só a pessoas trans, mas também a tantas outras pessoas pretas, pobres, que possam ver na escola realmente um lugar de... onde você acredita, sabe? Porque eu acredito na educação. Eu acho que é um lugar que seja importante que a gente invista materialmente. É significativo até a gente pensar que hoje há tantas poucas pessoas querendo ingressar na profissão da educação com professores, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos tantas pessoas querendo ser influencers, querendo ser youtubers, querendo também fazer muito pelo presente. Mas eu acredito que a educação também seja um dos principais espaços onde a gente deva investir. Seja em qualquer das áreas, mas a gente querer investir para que tenhamos professores com salários dignos, com empregos que sejam minimamente saudáveis para todo mundo. Vindo para a trilha sonora de segunda chamada, a gente vai ver aí Pablo Vittar em parceria com MC, é isso? A música, no caso, vem para agregar e mudar vidas também. No caso, mudou a sua vida. Se a escola não foi tão receptiva com você, a música parece que foi, né? Você vem aí com uma carreira brilhante, fazendo muito sucesso. Como é que você avalia a música na sua vida e o que ela mudou? Olha, a música foi extremamente significativa para mim, porque, principalmente, quando eu invadi o espaço da música. Porque a música, o funk, foi um espaço onde eu pude imprimir a minha história, onde eu pude inventar novas histórias, inventar um presente, e pensar na música enquanto arma, enquanto arma apontada para a minha própria cabeça, para mudar e transformar o meu próprio pensamento, as minhas ações. A música, ela está presente no cotidiano de quase todas as pessoas, de alguma forma, de diferentes meios. E eu acredito que ela seja quase como um feitiço, uma maneira da gente pensar outras coisas, sentir outras coisas, de nos conectar e também, de alguma forma, de nos formar enquanto grupo. Quem são as suas referências na música? Eu tenho inúmeras referências. Minhas referências desde eu mesma, sou minha própria referência, Lineker, As Bahias, Majur, Pablo Vittar, Emicida, Racionais. Eu acho que tem muitas pessoas, é uma gama imensa de pessoas na música que me representam e que acabam se alternando, porque hoje em dia nós também temos muita coisa nova acontecendo. Tem Caetano também, tem Gal, tem Maria Bethânia, tem tantas outras pessoas que vêm construindo a música já há tanto tempo. E eu acho que música é justamente falar sobre isso, sobre o presente, sobre construir um presente, sobre destruir o presente para construir um novo futuro também. Eu acho que é uma experiência coletiva. E por isso que é tão importante que a gente consiga construir coletivamente não só uma experiência, mas experiências múltiplas que nos representem de alguma forma. Você é uma aula. Fico impressionado. É um prazer falar com você, sucesso. E a gente quer te ver depois de Segunda Chamada, nas novelas, em outras séries. Por favor, por favor, por favor. Contratos, contratos. Obrigado, prazer, viu? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.